Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você já critica a sua sugestão em Roma, inscreva-se no botão de notificação para receber a boa informação com o Luciano. Olá, telespectadores. Bem-vindos novamente ao meu programa, Jornal Estamanário, onde assiste a informação importante que o Novo Timor-Leste deve acontecer durante a semana de anéis. Hoje, a mística será sabedoria a notícia. O Ministério Público receita a declaração que o jurista considera que a MPL obedece o Código de Processo Penal. Não vamos pensar em capturar o nosso suspeito que não obedece a confiação em Roma e a Comorão. Tomei e te acompanho a Matoca. O Ministério Público receita a declaração que o Ministério Público receita a declaração que o Ministério Público apresenta que o Ministério Público receita a declaração. Também o Ministério Público do Tribunal Distrito que o Hacienda no Parque mudou a declaração. O Ministério Público te acompanha e lamenta que o Ministério Público também considera respeito a cidades que a declaração receita a notificação do Ministério Público. O Ministério Público, 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 o Ministério Público que pra gente pra gente tá, que a gente vai fazer isso e eles a contribuir para ele, você não sabe, é, então eu sei como você está sendo que eu não disse, agora eu não estava se ligando, não estava se ligando, então eu não estava se ligando, então eu estou a tocar antes de ir fundamentalmente, então eu자�ico iria de entrar e iria, então eu falo ao dia, Se inscreva no canal e ative o sininho. né tristes lua né lua que amea e testa moneligra para ficar atrás nem lateneira se eu declaro de angkata infile baumah alaminyaktividade de pois be em ranet beba ingira maci de pangelo ima atam e tembelmei messe oras eqne hau dia agora só o siné haula é hari tangida semak lourdesurante Atubula hudão ém hetang é legal, já sabote que ok kutata bom esse bitterness liga pasa lamida O Ministro do Público Não, 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 não. Testemunha quando a gente fica na casa, e quando isso fica a gente vai lá em pouco tempo. Testemunha não está, testemunha não está, mas a gente não está vendo aqui. Nós não estão vendo que eles vão lá em pouco tempo. O Ministério Público, nós estamos vendo aqui, que nós vamos lá em pouco tempo, mas nós vamos lá em pouco tempo, que nós vamos lá em pouco tempo, então, quando nós vamos lá, nós vamos lá em pouco tempo, O Brasil é que não está. O Brasil, já está. Não sabe. Eu tenho que ir para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil. Então, eu posso... Eu tenho o que... Eu tenho notificação. Eu tenho pronto. Eu tenho pronto. Sá sim tornou, deve apresentar o seu Ministério Público para julgamento de continuação caso Tophones, do Tribunal e do Cidadão e do Timor-Leste. Também recebe a notificação do seu Ministério Público. Jimmy Fernandes, Juvel da Costa, de Yemen. 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 ... 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 que a família se reuniu com o trilo, depois a defesa foi a retomar e foi o prazo legal mesmo aqui. Além disso, parte da defesa se reuniu com o recurso, a decisão do Tribunal, mas também se comunica com a família Matebian no arduo, mas parte da defesa com o recurso baseado no prazo legal. Caso o homicídio de Behamate Hilario Vitalício Suárez, acontece e a lorança de Fulanjolio, mas o menos o que se enrolaram, o minuto de Fulanjolio, no matebian a lorança de Igenia Raimores Fatin, post-administrativo do município de Lauten. Primeiro interrogatório, presídio-se juiz Ercília de Jesus, Ministério Público representa o procurador Ricardo Leite Godinho, no arduo-se a retomar a existência legal o defensor público Nelson Borges, Jonas Henrique da Costa, no advogado privado Sergio Lobo, no Arlindo Sánchez, Agustinho da Costa, João do Amaral, de Imen. de Imen. Icos mai suspeito nervoso za katana, hodi oho ni uang manenem. Depois de amantai husi uma, atu babuka Moris, babuka Moris, buka sasambalung, atu lori ba iha mercado, hodi ba preparação ba sirene Moris. Mai be ba iha dalam, sireneen rua, oan hoa aman ha soro malu. Oan hoa aman ha soro malu, depois pira discuti malu, suspeito o katana, depois ni a oanmane liman mamuk. Esa momento no eva, tiene naen rua, ni a vítima agora mate, ni a insulta ni a aman, maltratos, hodi a fuambalo, hanzaneja, depois, ni a aman la simu. Depois entao sireneelo a cese, consigue bakumalo, bakumalo, tobe ribamalu barai, Aí, então pronto, minha irmã lá ia botar de limã, então, minha irmã lá ia botar de limã, mas quando a limã sobrou, quando o panuro, depois a botar de coroa. Então, matou o que foi feito, matou o que foi feito. Suspeito de Downé detém-se na detenção com o comando PNT Líquisa, mas matou-se em Félix Sampaio, evacuando-se na morte do Hospital Nacional que se submete para o processo de autopsia. Lei nº 5 para regras-se no Sinhito com a arma branca, mandou-se em Macarça-Sancroat, hodihacanec, no habarac e maceluc, minha vida. Na polão severa, Zémen. Pense, captura no suspeito inicial FAAT, nebe desconfia, suno uma e ex-mercado com ouro. Polícia Nacional Serviço e Investigação Criminal Nacional a moto com a Esquadra Polícia Dom Alesu e a Tocolima Madrugada identifica suspeito FAAT, nebe desconfia, comete, suno uma e não hará hon vidro residência Embaixador Nova Zelândia e a área pré dos coqueiros de Lí. Equipa conjunta captura queda suspeito no halo na processo de identificação. E a incidente ida acontece e a área aldeia 02, suco fatorada, posto administrativo de Dom Alesu, município de Lí. Nebe resulta a errar uma e a área ex-mercado com ouro. A fã incidente ida acontece, FAAT, serviço de investigação criminal nacional, serviço conjunto com o comando pendelo no município de Lí. Esquadra Dom Alesu, do nitro queda suspeito no IA Horas da Sá Madrugada 05.00, OTP, equipa identifica suspeito comete atos de crime e da rua de Jarrão em Vidro e a residência Corpo Diplomático de Zelândia com a astralemia de área pré dos coqueiros. Não imediatamente captura queda suspeito e a fã que refere por e transporta quedas em edifício de serviço de investigação criminal nacional. Dentro do processo de identificação, o investigador identifica suspeito com o inicial F.A.P. comete atos de crime e da crime e da concurso Corpo Diplomático de 35, rua Incêndio Corpo Diplomático de 263, todo dano agravado Corpo Diplomático de 259. OITANÉ investigador Traparona Autos Notícias Fragão de Delito com o número 0397 barra 21 DICML E agora dá um suspeito detém-la e a centro de detenção comando Pentele Município de Lili onde apresenta para a primeira interrogatória e a tribunal município de Lili enquanto o acontecimento a Riham e a Lorong não recensei a madrugada resulta uma comunidade no kiosque e a antigo mercado Comoro, Lúbuki da Macmutuk. Napoleão Xavier, Jaime dos Santos, XMN. Lá Ramutuk questiona o Parlamento Nacional lá envolve a entidade de barra e a discussão lei enquadramento orçamental na gestão financeira. Coordenador Lá Ramutuk, Celestino Guzmão Hateten, aprecia a iniciativa do governo onde apresenta a proposta lei enquadramento orçamental na gestão financeira para o Parlamento a discutir, mas não é que a gente não está a discutir lei refere e a âmbito recesso nebe la envolve o deputado Barac no entidade relevante a Sira, inclui lau Ramutuk Rássic no dar instituto nebe halo analisa no monitoriza desenvolvimento e Timor-Leste. Tur, Celestino, lei enquadramento orçamental na gestão financeira e a implicação para o orçamento estadunidense também precisa inclinar entidade importante roto na opinião. Discussão especialidade e também não é que a gente que a gente que a gente infelizmente a gente participa de uma discussão fundamental sobre a lei e a lei e a lei e a lei é importante. A lei e a lei afetam as finanças públicas afetam-nos para a vida estadunidense, povo unido. Então, eu devia que promovem jornalistas de ser bem participado, ser ele civil ou parte de ser de ser ou participado e ele tem opções de política do parlamento e do governo reduz opções de risco para a sala de ser enriquecer a ideia e a opção para a decisão é o melhor para a lei e a lei é o âmbito da lei. O coordenador Lohamutuk Nemos observa que o orçamento geral do Estado de Tinar Grihung Rua Rono Lores em idane a maioria executa a lei de atividade social com o desenvolvimento do selo. A lei é o problema com o Covid e a lei é o apoio socioeconômico e a lei tem medidas para que é o relatório de recuperação econômica e medidas de tempo médio no longo prazo e aí é o programa que é o apoio à mitigação do Covid e depois apoio para a população diretamente e subsídio para a população e incluir a cesta base para a população e a parte de atividades de infraestrutura será lá que está continuando os desafios que avançam lá e o livro. Proposta lei enquadramento orçamental no gestão financeiro do Parlamento nacional e o comissão se discutir ela e fazer especialidade para o centro formação tíbar durante a semana Rua ONA proposta lei nerasik aprovado e fazer generalidade o votos a favor do no ressentito contra o ressentiro na abstenção do ressentiro mas que eu pedido o rússia intelectual no gabinete do presidente do parlamento nacional onde o rússia atuaria o processo de discussão da proposta de enquadramento mas o presidente do parlamento nacional Aniceto Guterres declara a ONA minha parte se ela admite a atuaria que cancela o processo de discussão se finaliza Fátima Pereira e o GEMEN A Associação da Liberdeficiência Mata Timor-Leste questiona o atendimento do Ministério do Saúde que discrimina a deficiência do coronavírus mas o Ministério refere ao tratamento da Sira que não é normal a situação da Associação da Liberdeficiência Mata Timor-Leste que o presidente da República que não é preocupação do Ministério do Parlamiento do Primeiro do Ministério A associação refere que continua fazendo o governo atendimento dia com deficiência. Durante o encontro, o presidente da República, Francisco Gutiérrez Duolomós, discorda o atendimento do ministério saudiniano com deficiência. Não promete ser a preocupação de irakne com o governo de Radeira. Gasparinha de Souza, Lamberto da Silva, GMN. O ministério saudi reconhece infraestrutura e equipamentos. No medicamentos, o preparado vai enfrentar a pandemia global. Ministra da Saúde Odete Maria Freitas Belo a sua informação é que a visita ao Hospital Referência Suai rodearei diretamente a construção, sala e isolamento, laboratório no ICU. O governante explica que o Ministério da Saúde reconhece o preparado no fato em termos de equipamentos, medicamentos, construção, também equipamentos e medicamentos. Tem que ir lá para a saúde, tem que ir lá pronto. Tem que ir lá pronto, tem equipamentos, médicos, tem que ir lá para a saúde, tem que ir tarde. E tem que ir sempre a participar. E isso acontece. Eu agradeço a todos os contribuições, a propagação, a mitigação, a prevenção, a propagação da Covid-19. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A população он ajudou, mas vem, quando eu moro sotto, o Hospital Have Colon geme, a percentagem ida de, temos, o hospital neverá, e a capacidade para obter o atendimento para o Ita. Não é bem-vós, é verdade, eu tenho lá, eu tenho lá preparado na FATEM, em termos de equipamentos, médicos, construção, relação como o Itaba companhia de minha capacidade, companhia de minha justificação, ligar a fatigua e a minha medida, então pronto, a partir disso a partir disso a partir de nós, se o problema é a construção, mas a gente ainda não tem que ter Jerusalém, mas a gente ainda está usando esse hospital com a Covid-19. A Companhia Tolu Nebemac responsável vai a sala referência à Nessan. Roman Júnior, Unipessoal Limitada, toma conta da sala isolamento nebem e orçamento do dólar americano Rio Atos e da Ressin. A Companhia Zeu Vani, Unipessoal Limitada, responsável da sala Aissiu o orçamento Rio Atos e da Ressin. A Companhia Manubei, Unipessoal Limitada, responsável do laboratório do orçamento Rio Atos e da Ressin. Efizénia Babo, Lamberto da Silva, Xiemen. Número positivo, Covid-19, Armera, Saemacaz. Governo aplica confinamento obrigatório para o posto administrativo reláculo na Armera Vila. Lheu Rússia, União, Conselho Ministro, extraordinária sexta semana, aprova a resolução do Governo União, onde decide aplica confinamento obrigatório para a população e o posto administrativo reláculo na Armera Vila. A Rússia, União, Vigor e a sexta semana, não se remata e a Loro Sanulresin Ida, Fulan Agosto, Tina, né? Razão, Governo decide aplica confinamento obrigatório domiciliar geral para o posto administrativo reláculo, né? Tamba registra o número positivo Covid-19, Armera Vila, Atos e da Rússia. Conselho Ministro, extraordinária Nemos, decide suspender outro processo de aprendizagem, atividade religiosa, social no transporte público, tamba liu-ru-si, atividade hiracne, bele-hadá, tlalais, vírus, refere-ru-si, Ema-Ida-Bai-Macelo. Conselho Ministro, hoje, antes de decidir, Rona, apresentação do Centro Integrado de Gestão de Crise, a Loro Sanulresin Ida-Bai-Macelo, a Loro Sanulresin Ida-Bai-Macelo, a Loro Sanulresin Ida-Bai-Macelo, o Centro Integrado de Gestão de Crise, Ministério da Saúde. A Nome, em ser minha apresentação, serviu-se do Conselho de Ministros, rola decisão, ser e ruma, para a ajuda do vírus lá da Eta-Bai-Macelo e o município de Armera. Hoje, em ser minha apresentação, serviu-se do Conselho de Ministros, a fã em derrota, Rona, Rona de Itália, a apresentação ser aninha, decide que se impõe confinamento domiciliar geral, ou confinamento obrigatório, e o município de Armera mais bem é posto ruadete, posto administrativo Armera, não posto rai-laco. Hoje, não é posto ruadete, sem confinamento obrigatório, no confinamento, não é, sei, Tama, em vigor, e, Tô, O, Rinho, não Tô, Louron, 11, Fulano, Agosto, Tínan, 2021, horas, sono recenida, liu minuto, liu minuto, liu minuto, recencia cala. E há mais indicação, e a idade que se ramos balou moras e moras assintomáticos, menos, moras assintomáticos, mas que aumenta a falha, então moras, se ranabá, baraclios e ratudos sintomas, nem preocupação boa. Também, não é, mas aqui, está, a pera da lida, da entende, a família tira*** e a Anemar, e a Amalek, tira anschata, e a Nad Kotubali, para a Itra, Centro Saúde Nian, a fazendo tornajos vacina好了, e a reunião, o Conselho Ministro, extraordinária Né, aprovamos a deliberação Ida, ato orienta Ministério Saúde, no Departamento Sira prevail, responsável da campanha vacinação, ato belem mobiliza recursos necessários, Sira Roto, o dia saia número vacina lorloron iha município Hermera. Dados nebrelata iha loron tonnulu fulane, o Cicentro Integrado de Gestão Cris e Hatudo, caso detetado fom iha Hermera, sanulo resintolo, no ne caso ativo iha Hermera atostolo nenulo. Equipe Serviço Epidemiologia Vigilância Ministério Saúde, oho equipa conjunta município Hermera, deteta caso positivo, hamutuk atostolo, valnulu resintolo, no da daunê emana inhat nulo makhala o hele tratamento iha sala isolamento glenu, composto usifeto ranul resintida, no mane sanul resintia. Almeida dos Santos, Oswaldo Amaral, Zé Amen. Ministério da Educação, Juventude no Desporto, C.A. D.A. Processo e Ensino e Aprendizagem Basaba na Rua, em município de Lili, na Herbera. A decisão do Ministério da Educação, a saída do Espaço Ministerial, a fôr em reunião do Conselho Ministro e a quarta semana nê, decide aplicar cerca sanitária no confinamento obrigatório do município de Lili, no continuo a extender cerca sanitária do município de Lili, ba semana na Rua, tan. Razão, o governo impõe cerca sanitária do município de Lili, Rua, refere, tamba número infeção COVID-19 e C.A. Ministro da Educação, Juventude no Desporto, Armindo Maye Hateten, Ministério da Educação, a saída do Espaço Ministerial, onde suspende o processo de ensino e aprendizagem durante a semana na Rua, no Conaba Exame Segundo Período. O Ministério se reina possibilidade de se adiar. Cerca sanitária, o Conselho Ministro foi em forte decisão. O Ministério da Educação, a saída do Espaço Ministerial, até suspende o processo de ensino e aprendizagem durante a semana na Rua. A gente se reina com o Conaba Exame Segundo Semestre. A gente precisa sair. A gente, como você diz, é uma boa ideia para os alunos se preparar para a gente. Infelizmente, a gente foi reativa para a Fila Fale durante a semana e a Rua. Agora, a gente se reina com a Fila Fale. A gente vai falar para a Fila Fale, mas a gente vai falar para a Fila Fale. A gente vai falar para a Fila Fale, mas a gente vai falar para a Fila Fale. precisamos continuar aprendendo a FAP. A escola filial e a território nacional por cento RAP nulo, condição, la favorável ona a tu uja, benci no aprendizagem. O coordenador TLC, José Monteiro, ato assunto, relaciona a monitorização TLC-Nian, baía escola Sira e a território nacional, onde observa a condição da escola Sira, liga ao problema de infraestrutura da escola Nian. José Monteiro, até até quase por cento RAP nulo, escola filial e a território nacional, la merece ona a tu uja, tamba condição grave, non la favorável ona a estudante Sira a tu ter processo, ensino, aprendizagem. Na escola Hirakne, a maioria é o município, não tem uma condição grave. Haneçam-la, iha uma kakoluk, dí de engu ao, na escola Balung, estudante Sira tem que turde, iha rai o detir processo, ensino, aprendizagem. A escola, o todo, temor lárana, 40%, agora 40% é a condição da diácona a tu uja. A diácona, em 2021, a cada escola, a diácona a tu uja, 40%. O mistério é que a gente não fazia atenção na parte de uma escola, por volta de 400 e 800 salas de aula. A gente só fala que a escola é 400 e 800 salas de aula. E também a escola aumenta para absorver o número de estudantes. E aí, 4 de setembro, 70 estudantes de aula. 70 estudantes de aula. Aí, lá no dia, lá no dia, lá no dia, tem uma estratégia de 30, 20 até 35 estudantes, nomes estudantes de aula. Agora, se... Ministério Educação, não tem só um, mas precisa comitamento político, com o Ministério da UTI. Então, eles têm consenso que, Por exemplo, o Ministério da Infraestrutura. Toda a infraestrutura social é prioridade para o assunto de educação. Na zona de desenvolvimento final, a educação é prioridade. Agora, espera que a gente tenha prioridade, a gente tenha que fazer isso. Além do problema de condição em escola grave, TLC-MOS resiste problema de infraestrutura, quantidade de sala-aula no B-, comparo o volume de estudantes em casa cada dia e a nível de ensino básico secundário no universitário. TLC recomenda ao Ministério da Educação e da Juventude no Desporto que apresenta fundos de orçamento para a manutenção e construção de escola cada dia mais ou menos o dólar americano para o controle no Recin-Lima. Feliz e todas as vozes, Lamberto da Silva. Amém. Sidade daun Timor-Naseral Resinhad submetı a proses identifikasi IAPMSI tambahak fronteira ilegalmente bahasa Sintuya Indonesia. A CIDADE NO BRASIL 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 investigação onde já tem o motivo para a falsificação que não se facilita o cartão de vacina. Quando a Sansão, comissário Faustino da Costa declara a competência do Comando Peniteli Nian, que não se trata da investigação. Antes de um membro Peniteli Sira Nebeja Laocmar e apontar a entrada entre o município Likisano Manatuto, identificamos que o cidadão balão falsifica o cartão de vacina para o movimento livre de capital para o município. Gasparinha de Souza, Jacinto Fouca, de IEMEN. Redefeito no Parlamento Nacional preocupa o acto sobre o BB. Nebeja continua a conter-se a Timor-Leste. Representante povo no Redefeto hatou preocupação ne relaciona o Inanfeto Mbalun, Nebe Soebebe e a área Manlewana Dili e a domingo loronruanuluresinlimaliubá. Presidente Redefeto Zélia Fernandes explica organização Redefeto no dar sombrina o de proteja labaric no Inanfeto Sira Nebeja família abandona. Conhece o acontecimento do Soebebe e a Manlewana daudou ne redefeto hamut com o Grupo Feto Parlamentar Timor-Leste. A lojela monitorização onde já tene motivo loros razão inanfeto o Soebebe. Deputada Bankada Partido Democratico atual secretária Grupo Feto Parlamentar Timor-Leste Elvinha Souza de Carvalho condena Macaz a acto Soebebe. Nebe na fatim buras e a Timor-Leste também é ação responsabilidade russimane ida no Feto Ida. Itaú-Leste tem que condenar a acto Soebebe. A gente não é na UATETE. A gente é membro do Parlamento Nacional, a gente é representante do povo, a AME e o Parlamento Nacional sempre condena a acto Soebebe. Também é a acto Sira Nebeke só é responsabilidade depois de dar a decisão. E não é na UATETE. O Parlamento Nacional é uma acto. A lei não é na UATETE. A lei não é na UATETE. Agora a Comissão se fala que a lei está em prática. E essa fase de audiência, audiência pública, e essa parte relevante, não é na UATETE. Ele vai ingerir a discussão no Parlamento Nacional, a aprovação no Parlamento Nacional, não promulga São José, senhor presidente da República. Tuirdados José Gabinete Zênero, Polícia Nacional Timor-Leste Hatudu, caso sou e bebê, neve acontece e atinam Rihundua, Ruanuluresingida, Hamutukatnuluresincia. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, GMN. Deputado da Comissão E questiona B Timor-Leste, muda a empresa pública, mas a comunidade continua alérgica para a BEMOS. Deputado da Comissão FNB trata o assunto de infraestrutura, Domingos de Carvalho questiona, problema BEMOS, nem a comunidade enfrenta cada lorão em bairro-bairro, lhe lhe o tamba B sai lá estável. Deputado da Comissão FNB considera, problema BEMOS, nem, aumenta, mas que o governo mudou no estatuto BEMOS para a empresa pública, tamo governo BEMOS muda funcionário técnico neveu a experiência e serviço o tinangnaro que a área saxe nian, no simu siranebela e a experiência. BEMOS, problema BEMOS, nem somos enfermeiros ou doutores. Tem para BEMOS, para Tauai Moro, BEMOS é retangular para o item de comunidade de consumo. Mas, afinal das contas, é uma sernibem, é uma sernibem que a área a área é da nian, quase tinam barco, nianhha, e depois bateu o ator do fundo. Isso não acontece. A área e o jornal, a comunidade, iam quase a semana tomada, a semana na rua que ela é também. A dificuldade é o que não é, o cuirinho da Nerunina, oitão-e, a faldinha, a ideia é que a gestão do zero seja nada, A gente tem que fazer isso e depois o que a gente tem, a gente tem que fazer isso. Aquele dia, se a gente acontece, a gente não tem que fazer isso. E tem que fazer isso também. Liga o assunto, né? Já me entendo, está confirmando o presidente B Timor-Leste e B, mas ela é disponível, e também o responsável máximo da empresa pública nesse alá o serviço e o município. Antes, a comunidade de Bairro Barac reclama a IABMOS no balão de salas estável do consumo de lorom, Hanecangakontese e BKC, Taibesi, Becora, B2, Stasitolo, Manlewana, Metiaut, Bebonuk, Vila Verde, Aymuting, Nofating, Selotang. Fatima Pereira, Eliugayo, GMN. Administrador Municipio Kovalim Tristi, tambem mas que o governo anterior, halou na autostrada, mais bela, e já retorna. Francisco Andrade, já tô o lamentação, né? Bazei, men, domingos, semana, né? Já foi em observa condição autoestrada, né? Macraimono, Roditaca, e a área de bus, lá barai, no área de Haslaram. Francisco Andrade, já tete, né? A parte triste, já ré condição autoestrada, né? Raitaca, tambem o governo gastou na Osambot, para a estrada de fere, mas bela, e já circulação, transporte, no lá, e já retorno. Francisco Andrade, já tete, né? Acontecemento, rai, hale, que das? Osnidau, Khabishuai, kata-ki-jau na autostrada, em Mautuatene, Timor, tamane, autostrada, e Timor, né? Sore, tia, suai. May be, italabel, haréba, ni autostrada, né? Ita, sinti, tristi, may gira, lo que, na autostrada, may be, maudmento, kareta, né? Oatene, que durante, emmaine, da la ruma, mehide, embele, sur, kareta, idha. Wano, mehide, ane, loron, ea, tomos, kareta, idha, lalio. Tama, saida, itate, né? Nasambuot, sirane, kandru, emma, lo que, autostrada, ne? Katak, netalan, alternatibo, praatulabeletan, macet. Nebe autostrada, né? Ya rendimentu. May suai, ne? Deposite, usik, tia, tinan, hirawana, mese, nenebe retorunen, melayar, nene, nene, idha, nene, nene, taliwan, ninyan, idha, seruaselok, area, laparainya, nene, latene, sinne, sturni, halonusaha, tamaya, okosne, dan minarai, anton, aspal, sinne, taubane, nakverahotu, adipus, estrelasorin, raihalai, tambah, udambot, latene, ninakbal, halonusaha, ne? halonusaha, halonusaha, nene, halonusaha, alturas, neba, kwando, ami, habukat, huir, dekataksir, na, reten, saun, na, otona, sekarri, ato, halonusaha, karik, tenge, goberno, tauti, awasan, leim, sirbel, halonusaha, nebe, sira, layana, responsabili, dhe, bato, strada, dhe, kare, 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 tamahan, auto, strada, ne, grande, projekto, itandepeke, la, kare, vaja, município, ne, direitamente, responsabili, vaja, nacional, tamo, ne, maga, os, ne, da, mi, ana, planu, am, bukajetu, un, satan, ba, idane, destina, vaja, cobalima, imosato, halo, sa, fotiela, raine, mai, ors, ne, a, mi, a, dificuldade, maga, equipamentus, tur, observação, jemen, iha, terreno, notak, atak, alende, condição, autoestrada, vaja, ai, funan, iha, autoestrada, du, no, ai, horis, moris, as, hodi, halakon, ti, autoestrada, ne, fura, autoestrada, ne, construi, compaña, covax, sina, iatina, rihunrua, sanurru, singhat, hon, a distancia, kilómetro, tunurru, sinrua, a, huhu, si, ponte, mola, zumalai, to, suai, napoleon, xavier, clementino, maya, zemen, sociedade civil, considera, orsamento, ne, beapoi, un, sedo, adorsira, govaron, la, uja, ba, necesidade, de, povani, so, sociedade civil, lato, preocupaçao, ne, relaciona, o problema, infraestrutura, básica, hane, sa, bemoz, estrada, educação, no, agricultura, ne, bémak, durante, ne, sai, preocupaçao, povani, ian, ilio, iari, remotas, mas, que, doador, si, sempre, fo, apoio, orsamento, ou, de, desenvolve, a, re, irak, ne, diretor, ia, san, ha, sisto, do, problema, refere, acontece, tamba, durante, ne, o governo, sedal, que, a, plano, batinan, naru, no, ikus, mai, fundo, ne, bemak, etan, russi, agencia, sirala, efetivo, ter, sistu, o governo, a, tu, investe, i, recuso, no, precisa, ia, ma, plen, ida, ne, beclaro, nu, ne, bele, responde, ba, preocupaçao, o povo, ca, sida, dan, nyan, itania, a, educaçao, itase, itase, namo, ho, citasao, idane, bemak, uluk, desde, itatama, ukuna, ne, ho, edifisu, idane, bemak, uluk, indonesia, sira, hushikela, sorti, itai, agenzi, desemlentu, nacionale, agenzi, para ser do desenvolvimento nacional, mas já está com a Coreia. Se a Iraque não é, já está fazendo isso, mas a gente não vai fazer isso, mas a gente não vai fazer isso, mas a gente não vai desenvolver. Se isto é tudo, tem problema que a gente não vai acontecer, mas durante o ano, o governo não vai fazer isso, mas a gente vai responder preocupação do povo não. A gente não vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso. Mas a gente vai fazer isso, mas aqui vamos fazer isso, e vamos fazer isso. Eu vou dar uma boa chance. Mas a gente vai ter que tentar fazer isso. Quando a gente vai jogar isso, os dias não estão passando, eles podem continuar com a monarquia feudal. Mas a gente vai fazer isso. dos humanos, mas, politicamente e sistematicamente, a cidade continua a investir na área produtiva da cidade. Por isso, durante o Timor-Leste, sempre retém a ajuda o russi parceiro da cidade de Zayka na Coreia, uma criabilita bem-mossa na educação, Laura da Cruz, Jacinto Fouca, Zé Men. E a senhora considera o governo da ira seriedade a ter jovem o povo que bit like a cidade de a preocupação. O Diretor Executivo de Yasan Haque, Sistu dos Santos Atolio Hirakne, relacionado ao povo que bit like a cidade de B, agora continua a ler e ver o governo da matem. Também, Sistu dos Santos, o governo resolve dificuldades morreres do povo União, a Bela promete ir à campanha de bucar votos. Do povo, agora está o professor da leste de B, agora é a presença do povo de Onde está o quão que é o governo, a cidade de B, agora é a presença do povo, a de Bela, é o povo e a presença do povo. O povo pode ser muito gostoso a fazer a fazer a fazer uma situação, porque o governo sempre com maneira oi oi, convencer o povo de confiança. Mas depois de votos de confiança, o maior parlamento nacional, votos de confiança, na fila, saem votos de traição. A mensagem é uma característica. Votos de povo de movimento, o povo de movimento, a mensagem é uma situação. A mensagem é uma situação de violência sexual. A mensagem é uma situação de violência sexual. Nosso autor do Unésia, osso autor do Ocupação Militar é uma situação mais miserável. Nosso autor do Ocupação Militar é uma situação mais miserável. em que o governo luta pela libertação nacional e o governo tem a responsabilidade e o governo luta pela libertação nacional. Seja o governo luta, o governo luta pela libertação. Eu recomendo que o governo luta para ele. Para deputados, quando o governo luta, o governo luta para ele. Ele não tem que convencer a povo. Ele não tem que ser um homem. Eu não tenho que falar isso. Eu quero saber se você quiser. Porque estas coisas são essas coisas. Eu não tenho que falar isso. E eu não tenho que falar que eu não tenho para o povo. Que eu tenho que fazer isso. E agora eu tenho que falar isso. Eu não tenho que falar. Eu tenho que ter promissado. Mas eu não sei. Isso não tem que fazer. Mas a gente precisa dizer que o povo não tem pra mudar. Isso é uma força moral, quando a gente fala que a gente vai libertar a gente e a gente vai libertar a gente. Isso é uma carreta luta. Mas se a gente quer ver, ela é a luta luta. E se você não vai libertar a gente, não é, 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 é. É, 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 é um relator que está luta a gente. Este economic report, May 2021, charting a new page, indica que a linha nacional de pobreza, banação nebe, a população toco nida.tolo, e dados, censo, população, ikus, liu, né? Se relanavatin, ia por cento, ratnuloresin, ida.ualu, mas que dados, né? Entretanto, o crescimento do produto interno bruto atingiu 10% ida.ualu, russi.procento.tolo.ida, e dados, né? Projeto, e dados, né? Fulano, outubro, tina, rio, rua, rio, nulo. Abraão Amaral, Aniseito Leite, Zé Men. E também, acompanhando a informação importante do sistema, né? Amaral, Aniseito Leite, Zé Men.